Uma hora e 14 minutos, me dá imagens da criança que morreu asfixiada no residencial Viver Melhor, zona norte da capital, segundo informações da própria família. Esse bebê de cinco meses foi encontrado entre duas camas. Durante a noite, a família dormia, a criança... O que foi, Vanessa? Pode chegar, pode chegar aqui. Traz logo aqui a nota da defesa civil em relação... Muito bem. Daqui a pouquinho eu leio aqui essa nota. Portanto, esse bebê aqui estava dormindo e acabou caindo entre uma cama e outra e morreu por asfixia. A mãe dessa criança tem só 14 anos. Daí você entende um problema sério, que é um problema social que precisa ser atacado, que é a gravidez na adolescência. Ou seja, não tem condições nenhuma de cuidar de uma criança. É uma criança tentando cuidar de outra, na verdade. E aí, essa semana nós mostramos aqui o caso de duas pessoas, de duas crianças também que acabaram morrendo. Lá na zona norte da capital é aqui mais uma notícia. Lamentável, a criança morreu por asfixia. Estavam dormindo todos. A criança caiu entre uma cama e outra, acabou morrendo sufocada. Chamaram o SAMU, que tentou reanimá-la, mas não conseguiram. E aí, acabou realmente constatada a morte. A família foi... O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia, em Nova Cidade, e encaminhado para o 26º, que fica no Santa Eteovina, que atende essa área. Uma hora, 16 minutos. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Vem comigo aqui nessa tela. Vamos falar do Agora é Festa, segunda edição realizada na Praça 14. Milhares de pessoas estiveram lá com a gente para aproveitar de graça as atrações. Uma maneira que a nossa equipe tem de agradecer você, que é leitor e que também é telespectador do Agora Impresso e do Agora Ao Vivo pela TV. 1h16, solta o VT aí, diretor. Grande estilo. Esta foi a segunda edição do Agora é Festa, com atrações que o público aprovou. Apresentamos uma proposta junto à Prefeitura de Manaus, né? Na Manaus Cult, para esse evento ficar inserido no calendário anual de eventos da cidade. Com o objetivo de ser em várias zonas. Então, apresentamos a primeira edição, que foi lá na Zona Leste, na Avenida Itaúba. E essa segunda edição, na Praça 14. Pela primeira vez, sobe ao palco do evento a banda de pagode Cuca Fresca. E se Deus quiser, é a primeira de muitas, né? A gente fica muito feliz de poder divulgar nosso trabalho aqui na Praça 14, com a transmissão de vocês para todo o nosso Amazonas. É um prazer enorme. Logo em seguida, o Pegada Certa, Neja, repete o sucesso da primeira edição. Só que desta vez, com uma surpresa. A atração nacional, Denis e Paulão. É um prazer a gente estar aqui nesse evento, como em toda Manaus, onde a gente já passou. E a gente foi recebido com o maior carinho. Isso pra gente não existe preço, não existe dinheiro no mundo que pague. O calor que a gente está levando em conta aqui é humano, cara. Um beijo pra toda a galera de Manaus e do estado do Amazonas, de forma geral. A turma aqui embaixo já estava animada. Nos intervalos das bandas, os ritmos variados esquentou quem veio de outros bairros e também quem é da Praça 14. Tá gostando da festa da comunidade? Ah, ó, com umas amigas todas unidas aqui. Maravilhoso. Para quem veio namorar... Vão dançar agarradinho ou não? Ótimo. Quem trouxe a família... Sai de casa numa boa. Segurança, né? E vem receber esse presente. Isso. O Agora É Festa, em sua segunda edição, repete o sucesso da primeira na Zona Leste de Manaus, onde teve mais de 50 mil pessoas. Uma forma do Grupo Ramã Neves de agradecer ao público. Por volta das 10 horas da noite, o clima esquentou, com a participação de muito forró da banda Rabo de Vaca. Mais um grande sucesso. É um prazer imenso participar desse evento, fazer parte do Agora É Festa, na Praça 14, que é a Casa da Rabo de Vaca também. Toda vez que a gente toca em Manaus, é uma felicidade muito grande. E aí o público cantando tudo, a gente está muito feliz. E não podia faltar o samba no pé dos anfitriões. A bateria da Escola de Samba Vitória Reja fechou com chave de ouro. Vem a Praça 14 em festa, a Praça 14 lotada, é sempre um motivo de alegria. A gente agradece aqui, em primeira mão, agora é festa. A gente agradece a todos vocês por essa iniciativa maravilhosa. No comando da transmissão, o corre-corre de uma equipe para deixar tudo acertado nos mínimos detalhes. Esses, dedos, ouvidos, olhos, cliques e centenas de pessoas para fazer deste grande evento um presente de qualidade para a comunidade. Para a gente é muito gratificante que a gente fica mais próximo do público, né? A gente que fica lá só dentro do estúdio e aqui não, a gente sente calor mais próximo deles. Apesar de que a gente tem essa participação por telefone, eles ligam, participam, mandam WhatsApp, mas aqui é diferente, aqui o calor é melhor. O Agora é Festa consolida essa parceria que tem dado muito certo entre a TV em tempo, jornal em tempo, o Agora Impresso e o nosso telespectador, o nosso leitor. Então é a festa da comunidade? Sem dúvida alguma, é a festa da comunidade. Para quem produz a informação, esta é a forma de presentear a comunidade que nos alimenta com o seu dia a dia. Do Agora é Festa, feito eu, essa grande equipe que viemos para cá, no berço do samba, na segunda edição do Agora é Festa, esse é o grande sucesso com a cara da comunidade. Este é o Grupo Ramaneves de Comunicação. A própria comunidade, vista por aqui, por todos os lados, está representada. O agradecimento merecido a quem sempre contribuiu para fazer a notícia, a comunidade. Por aí, você não perde por esperar, uma hora, 21 minutos, estamos encerrando esta edição do programa agora, trazendo aqui a informação da Secretaria, por isso que a gente trabalha, viu? Tem que ter resposta, exatamente por isso que a gente também festeja, porque a resposta chega. A Defesa Civil está dizendo que fez o cadastro e a SEMASD já vai atender com aluguel social. Cinco famílias lá do Beco Calói que foram atingidas por aquele princípio de desabamento. Uma e vinte e um, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais a partir das onze e vinte. Eu e toda a minha equipe estaremos esperando você. Até lá! Tá louca, tá doida, vira de...